O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação para derrubar a lei que instituiu o regime diferenciado de contratações públicas. O regime flexibiliza as exigências para contratações de obras públicas e modifica a lei das licitações para aplicação nos contratos a serem realizados na Copa de 2014 e nas Olimpíadas de 2016. Na ação, o Procurador afirma que o regime diferenciado fere a exigência de licitação prevista na Constituição. E que a lei que criou o RDC não fixa parâmetros mínimos para identificar as obras, serviços e compras que devam seguir o regime. O relator da ação no Supremo é o ministro Luiz Fux, que já está analisando uma ação do PSDB, Democratas e PPS contra a mesma lei.